Fala aí jovem de boas, aqui é o Caixa e hoje vamos para mais um vídeo aqui do canal jovem, vamos que vamos E hoje eu vou fazer uma análise da gameplay do Blazing Sail Eu consegui uma cópia do Blazing Sail, como havia falado pra vocês que eu tava tentando Eu consegui uma cópia do Blazing Sail e eu testei e fiquei mais ou menos aí uma semana com ele E tô testando ele, já entendi como é que funciona o jogo, já tenho condições de fazer uma análise legal do Blazing Sail Então eu vou falar sobre as diferenças e semelhanças entre Sea of Thieves e Blazing Sail Vou falar pontos positivos e negativos de Blazing Sail e vou falar se vale ou se não vale a pena investir em Blazing Sail Então se esse assunto nos interessa, se você quiser ver outro jogo pirata tirando Sea of Thieves Já clica no gostei, se inscreve no canal e vem com caixa jovem, vamos que vamos Bom, essa parte aí é igual uma parte que tem no PUBG e também tem no Fortnite Que é aquela parte do lobby, assim que você sai da tela de carregamento, você entra tipo num lobbyzinho Onde tem umas armas lá, onde você pode ficar pegando as armas E no PUBG onde você pega maçã e fica jogando um no outro É tipo isso aí, você vai ter umas armas no chão, você vai poder pegar as armas e ficar um ali batendo no outro E não vai matar, não vai acontecer nada Mas o importante é você fazer isso que eu vou fazer aí, ó Vão ter bandeiras e cada bandeira dessa vai ser uma tripulação Você tem que setar qual a tripulação que você quer estar Isso vai definir qual o barco que você vai começar Se você não definir qual o barco que você vai querer estar Você simplesmente vai ser jogado aleatoriamente no barco que sobrar Ou no barco que sobrar espaço Blazing Sail, no início, ele não tá usando bot Tem um outro jogo também que é um Battle Royale de pirata Que o nome dele é Out of Reach Out of Reach também não tá usando bot Só que ele não tá usando esse tipo de sistema que o Blazing Sail pode começar com 5 pessoas Você tem 5 pessoas e você já começa uma partida Blazing Sail dá pra fazer isso Agora o Out of Reach não Você tem que ter um número mínimo de pessoas O que acontece? Eu tenho o Out of Reach, tá em maior tempão e eu nunca consegui entrar em uma partida Porque eu nunca tenho gente suficiente pra testar Daí a galera tem que ficar se reunindo no Discord E tem questão de fuso horário junto com os desenvolvedores Porque são de outros países e tal E aí a gente nunca consegue se encontrar Eu nunca consigo juntar com os caras para testar o jogo Já o Blazing Sail Ele tem um apoio da galera do desenvolvimento forte Nas sexta-feiras à noite Então sexta-feira à noite sempre tem muita gente pra jogar Só que durante a semana você vai encontrar isso aí Uma partidinha, duas partidinhas Tem uma pessoa específica com uma internet boa Ela pode ser host de um servidor Então você pode chegar lá e falar que o host do servidor é você E você puxar uma partida de um servidor E aí a galera ir entrando na tua partida, no teu host Como servidor da partida Depois dessa trocação aí que não tem muito sentido A partida começa Assim que a partida começa Ele vai entrar nesse mapa Onde você vai colocar a faca Esse mapa é tipo o mapa mundi Onde você vai colocar onde você quer que o seu navio inicie Depois que você seleciona E que os membros da sua tripulação selecionam Qual a ilha que vocês vão começar O jogo começa Você já tá ancorado em uma ilha Daí o que você tem que fazer Você tem que ir lá e lutear a ilha A ideia é você começar sempre luteando a ilha Por quê? Porque quando o safe fecha Conforme a zona vai fechando Você fica no meio Tu vai gastar muito material Tu vai gastar muita madeira reparando Você vai gastar muita bala de canhão Vai gastar muita bala de arma Então pra você conseguir sobreviver ao final do jogo Você tem que ter muito lute Então você já começa numa ilha Pegando todos os lutes possíveis Como eu tô fazendo E depois a ideia é você ir pra outra ilha E ir pegando outros lutezinhos Tem umas ilhotas que não aparecem no mapa Que só aparecem as ilhas maiores Mas você pode ir pegando A ideia é você pegar todos os lutes O máximo possível E você ir pegando esses lutes E a tua quantidade que você armazena Tá vendo que ali embaixo tem um tab E tem um desenho de uma bolsinha ali Do lado do martelo Aquilo é a quantidade de peso que você pode carregar Daí quando aquilo ali lota, enche Você não pode carregar mais nada Daí quando você volta pro navio Você vai apertar um botão numa caixa específica Que ele vai depositar todo o lute que você pegou no navio Inclusive as munições e balas de arma Daí você vai lá, deposita tudo o que você pegou Pega um pouquinho de bala de canhão Um pouquinho de madeira Um pouquinho de bala de pistola E aí você fica ali pra trocar junto com os caras Ele tem uma quantidade muito grande de armas Tanto de melee Quanto de armas de dano A de longe Dano tem pistola Tem armas com tiro automático Você tem muitos itens pra você poder usar Eu vou fazer uns cortes aqui pra ir editando Pra mostrar pra vocês as partes que são mais importantes Beleza? Bom, nessa hora aí eu vou usar um amuleto Pra retornar pro navio Basicamente esse amuleto aí vai Similaridade com o Self-Tieves Esse amuleto ele vai ter a mesma função que a sereia Se você usar ele livremente assim Ele demora mais pra carregar Se você usar ele naquela base Que tem um navio Tipo um navio fantasma flutuando Ele acelera o processo de você utilizar esse amuleto Daí você quando utiliza esse navio Ele automaticamente volta pro navio E aí você faz aqui negócio que eu falei pra vocês Vocês vão lá e guardam os itens que estavam com você Pra você colocar lá os itens no navio Pra disponibilizar esses itens pra tua tripulação toda Tá utilizando Daí o que você pode fazer pra você lootear É você fazer como Parecido com algumas pessoas fazem no Self-Tieves Enquanto o navio principal ele vai indo pro objetivo Os outros tripulantes vão soltando sobre as ilhas E vão pegando o loot Pra quando chegar no final Você tá com bastante loot pra trocação É importante tanto o loot pessoal Tipo balas, munição, a arma que você tá usando Quanto o loot do navio Esse Beto Royale quando você morre Você volta pro navio normal Parecido com o Self-Tieves Só que você perde o jogo quando o teu navio afunda Então o Beto Royale basicamente ele é focado no navio O teu navio não pode afundar Se o teu navio afundar Você perde a partida E a intenção é você destruir E fazer com que o outro navio Da tripulação Você afundar os navios dos caras E ficar com o seu navio inteiro por último A estrutura do navio é uma estrutura de bergantim E como eu falei já O bergantim ele é um navio Que ele historicamente ele existiu Então a estrutura do navio Ela vai ser próxima em vários jogos Então esse bergantim Ele é muito parecido com o bergantim natural Vocês viram que ali vai ter um momento Mais pra frente que vocês vão ver Tem uma bomba Aí pra você tirar a água do navio Você tem que usar uma bomba Pra ele bombear Você não tira no balde Essa bola com corrente que vocês estão vendo ali Ela não é pra quebrar o mastro Porque em Self-Tieves Você tem uma bola de corrente que quebra o mastro Essa bola aí Ela serve pra trancar o canhão do cara Se você acertar Essa bola no navio do cara Ele vai prender o canhão E aí o cara tem que bater com a espada Ou com a arma melee dele No canhão Pra soltar Pra ele continuar Utilizando o canhão Ele também tem uma bomba incendiária ali Uma bala incendiária Daí você tem esses loots Dessas caixas E você também tem um loot Do baú Quando você encontra um baú Você tá vendo que tem tipo um morteiro ali Que soltou Aquilo ali Toda vez que você abre um baú Tem alguns baús que tem uma espécie de armadilha Que ele solta um morteiro pra cima Aquilo ali serve pra quê? Serve pra que se tiver outro pirata De outra tripulação inimiga Abrindo o baú nessa ilha Você vai ver esse morteiro Explodindo pra cima Vai em cima do cara Quando você mata um inimigo Ele dropa um baú E o baú vai ter todas as armas Que estão com ele Tipo munição Bala de canhão Todas as armas Que eles estavam Os itens que eles estavam O loot que ele tava utilizando Na mochila dele Quando você morre As armas de uso pessoal Elas continuam com você Ou seja As pistolas Tem uma arma ali Essa arma que eu peguei E se eu morrer Ela continuou comigo Só que toda munição Que eu tiver comigo No momento Ela some Se eu morrer E eu voltar E o meu loot Não tiver lá Já era Eu perdi o loot O cara pode pegar Ou ele pode deixar lá E deixa o loot pra trás O Blazing Sail Ele não tem nenhuma animação Referente a subir escada Você aperta o botão Ele já apareceu dentro do navio Vocês viram ali? Ele não tem nenhuma animação Só que lembrando que o jogo Tá em early access Então muita coisa pode mudar Devido a essa questão De early access Muita coisa vai poder ser Alterada ainda Beleza? Vamos mais pra frente No jogo aí Falando um pouco Da estrutura do navio E do controle do navio Você tem no Blazing Sail O timão e o cabrestante Só que o Do timão Você controlando o timão Você aperta o espaço E você consegue soltar a âncora A roldana que mexe a vela É uma só Igual no Atlas E tá vendo que tem Canhão frontal Esse canhão Que tem ali na frente Ele também tem atrás Só que isso Não é um item Que vem no navio Isso é um item Que você coloca no navio Depois de um tempo de jogo Esse canhão frontal Tanto esses dois Da frente aí Quanto um canhão Que vai ter atrás Ali tem um espaço Pra colocar um Só que esse player aí O navio desse player Ele só tinha Um canhão Assim na parte da frente Eu já joguei em navios Que não tinha canhão Na parte da frente Mas tinha canhão Na parte de trás E já joguei com navios Que tinha dois canhões Na parte da frente E um na parte de trás Esses canhões Eles tem o ângulo O alcance menor Mas eles tem Eles fazem um belo De um estrago Porque as vezes Quando os caras Vêm rodeando com você E vira a lateral dele E vai contornando você Por trás Ou pela frente Se você tiver canhão Na frente E tiver canhão Atrás Meu querido Vocês vão ver Vocês vão ver O que vai acontecer Daqui a pouco Na trocação Bom então Vamos para a parte Da trocação O controle do navio Ele é muito parecido Com o Sea of Thieves Inclusive ele tem Aquela marca No meio do timão Ali Pra indicar Que o timão Tá no meio Tá alinhado ali O controle do navio Em relação A movimentação A única coisa Que vai mudar Vai ser esse lance Do controle de vela Que vai ser Em uma rodana só E a âncora Que você consegue Acionar com espaço Mas a angulação Do canhão Ela é praticamente A mesma coisa Você também consegue Fazer a mesma coisa Que você faz Em Sea of Thieves Em que você atira E consegue carregar As balas de canhão Mesmo sem Soltar o Sem soltar o canhão Você aperta o botão No caso ali É o botão do espaço Você atira E aí você segura O botão do espaço E aí você começa A carregar E depois você já vai atirando Lá em cima Você está vendo Que tem um indicador De água Aquele indicador Significa que está Entrando água No seu navio Ou que tem água No seu navio E aí o que você tem Que fazer Tem que trocar Para a marretinha Botar para você Ir lá e reparar E depois você tem Que acionar A questão da bomba Para tirar a água Do navio Aí você vê Que a questão Do registro de dano Do jogo O visual O visual Do registro de dano Ele é bem parecido Com o visual Do registro de dano Do your of Thieves Ele dá um x Assim na hora Que você acerta O canhão Ele faz tipo Uma espécie De x Assim E ali como eu falei Você está vendo Esse posicionamento Que a gente está No momento É um posicionamento Que está ruim De eu conseguir Angulo para atirar No cara ali Só que o cara Que está No canhão de trás Ele tem total Angulo para acertar ali Vai ter uma hora Que eu vou pegar O canhão de trás E também vou pegar O canhão da frente Que mano Eu vou acertar muito O tiro no navio Do cara Daí nessa hora Eu estava tentando Controlar o navio Para fazer com que A gente tivesse Angulo para acertar O cara Para a gente conseguir Esse ângulo Para conseguir acertar O cara E aí por falta De prática Eu esqueci Desse canhãozinho Ali O canhãozinho Estava de bobeira O cara não estava Atirando E eu acabei não usando Daí a parte Da construção da madeira Eu já estava Com algumas madeiras Comigo Eu esqueci Eu esqueci De pegar algumas madeiras Eu fui ali Peguei as madeiras Ali comigo Daí eu fui lá E aí você começa A bater Você não precisa Pegar ela na mão É só você apertar O botão para bater Que ele começa A consertar o navio Daqui a pouco Eu vou mostrar Ativando a bomba Que tira a água Você também Tem questão De abordagem No blazing sail Você pode nadar E você pode Abordar o navio Inimigo ali Só que Acabei passando Longe demais Porque o cara Não sei se ele me viu Ou se ele fez a manobra Ali No blazing sail O teu personagem Não mergulha Ele não Nada De forma submersa Você nada Sempre digamos Que na superfície Da água Mas você consegue sim Abordar o navio Do outro dos caras Esse cara abordou Nosso navio ali A gente vai lá Para matar ele ali Quando o cara Aborda o teu navio Ali na parte da frente Do navio Tem até um negócio Que é engraçado Tem um troço Que é tipo uma rolha Tá vendo que o cara Dropou um baú Quando ele morreu Tem uma parada Bem na frente do navio Dentro No convés Inferior Na parte da proa Do navio Tem tipo uma rolha E se você apertar O botão ali E ficar carregando Ele solta aquela tampa E começa a entrar água É uma forma que o inimigo Quando aborda o navio Ele tem de conseguir De conseguir estar Fazendo entrar água No navio Eu vou mostrar A questão de como Que você faz Para ativar A bomba ali A gente acabou Tomando tiro Vários tiros No mesmo lugar Eu estou Fechando ali Os furos Essa partida Ela está muito bacana Porque a partida Acabou sendo De 3x3 Tá vendo na parte De cima ali Você tem 6 pessoas E 2 navios Ou seja Você vai ter 3 pessoas Em cada navio Como está indicando Ali no nosso navio Tem 3 pessoas E tem 2 navios Então a partida Está bem equilibrada A água está bem alta Ali em cima Mostra o nível da água Em relação ao navio Daí a bomba Já está Você viu que a bomba Está ramexando ali A bomba da água Que tira a água Do navio Já está Ativa Se essa névoa Ela atingiu o navio Ela funciona igual O Devil's Surround Ela começa a dar dano No navio Eu fui lá ver Se a bomba Já estava ativa De tempos em tempos Tem que ir lá Ativar a bomba Para ela remover A água do navio Então se essa névoa Acertar você Você fica Tipo o Devil's Surround Você começa a tomar Dano no navio Fica tudo vermelho A água fica vermelha Bem parecida com o O cara partiu O cara partiu para cima Com o dano melee Eu estava com uma arma De disparo sequencial Matei o cara ali E continuei no reparo Para deixar o navio inteiro Você tem uma questão Do combate De corpo a corpo Aí muito interessante Porque tem a questão De defesa Que se você ataca Ele tem estamina Também ele cansa Então você pode Ter que controlar Em relação ao ataque E a defesa né Então você tem que ir Se controlando Em relação A quantidade de ataque Que você vai fazer O cara vai causar A quantidade de defesa Que você vai causar Senão você começa a bater Cansa E o cara vai lá E desfinaliza rapidamente Aquela parte ali Que é uma barrinha colorida É ali que fica A vitalidade do personagem Daí quando vai começando A esvaziar Você tem como Você vai morrendo Tem como De alguma forma Você encher A tua vitalidade Mas você viu O cara encheu ali Aparece um sinalzinho demais Eu sinceramente Não entendi muito bem Como que funciona Essa questão De você encher a tua vida Mas tem como Você encher sim E quando você morre Ele aparece O simbolozinho Que você morreu E ele começa A fazer um carregamento Uns segundos Carregando ali E depois você já volta Para o seu navio No meio da trocação Bem parecido com SoftTibs Você morre Onde você morre Você fica mais ou menos Uma tela de carregamento Vendo algumas cenas ali E depois você já volta Para o seu navio Já volta para a trocação A ideia é manter O navio inteiro Você vê que mesmo O navio Ele estando bem distante Ainda dá para acertar Uns bons tiros dele Dependendo da posição Onde ele esteja Ele faz um registro Ali você sabe E ali eu estou acertando Aí você começa a mirar Sempre no mesmo lugar O interessante também É que como a safe Vai fechando Ele acaba limitando O local Aonde Aonde A área de batalha Ele vai cada vez Ficando cada vez melhor Então se o cara Ficar se distanciando Muito Por exemplo Eles ali Onde eles estão Eles estão dentro da névoa Naquela névoa ali Ela está dando Relativamente um dano No navio deles Além do dano Que ela naturalmente Está causando No navio deles Eu estava acertando Uns bons tiros Ali com o canhão traseiro Que Nossa O canhão traseiro E o canhão dianteiro Nossa Isso é muito bom Isso é muito bom O negócio que tinha que ter No soft tips Era esse canhão traseiro Esse canhão dianteiro Muito bom Você vê ali Que em algum momento Entrou mais uma pessoa Porque você pode Entrar na partida Em curso Então nesse momento Tem quatro piratas No navio deles ali Aqueles canhões Tanto da parte traseira Quanto da parte dianteira Eles são Agora que eu lembrei Eles não são itens Que você pega Que você equipa No navio De acordo com o nível Não Isso é um drop Que você pega na ilha Tipo assim Está dentro daquelas caixas Lá Tem uma hora Que você vai pegar Uma daquelas caixas Lá E a caixa Vai vir como se fosse Um buffzinho Para o seu navio De melhoria de habilidade Tanto é que um dos nossos Marinheiros ali Usou um daqueles buffs E o canhão do lado direito Dianteiro Que não tinha Ele começou Ele apareceu ali Então isso foi um item Que ele é um utilizável Você pega ele na ilha E você utiliza Para aparecer O canhãozinho ali O tempo todo Eu estava preocupado Também com a saúde Do navio Porque eu sabia Que isso É o que faz a gente Perder ou ganhar Nos softies É manter o seu navio Inteiro Daí Eu não sei O porquê Se o navio Foi abordado Acho que um dos nossos Integrantes Ele abordou O navio dos caras Mas o navio dos caras Ele meio que Parou Ele ancorou Filhão Quando o navio Do cara ancorou Foi muito tranquilo Acertar o navio Dos caras ali E a gente mandou Ver No navio Dos caras ali Daí a gente Meio que Dando muito tiro Nos navios Dos caras ali Mano Não tinha muito O que fazer Mano O cara abordou Ali No nosso navio Tomou No nosso tecão No meio Do zóia Ali Aí sim Jovem Uma pistola Em cada mão Aí O navio dos caras Quando afunda Acontece Ele começa Daquela explodida E afunda O navio dos caras Bom Eu particularmente Gostei muito Do jogo Eu achei ele Uma excelente Alternativa A softies Às vezes Você está meio Enjoado De softies Já Você não aguenta Mais jogar Softies Está cansado Do jogo E você quer jogar Um negócio Diferente Daí tem O blazing Sale Que ele é Um jogo De pirata Ele é divertido Eu achei ele interessante É claro que ele tem Um monte de defeitos Em relação A qualidade gráfica Em relação A falta de animação Mas o jogo Em si Numa forma geral Eu achei ele divertido Eu achei o PVE dele Muito fácil De tipo assim Indutivo Lembrando que Eu estou acostumado A jogar no mouse Eu estou acostumado A jogar no joystick E eu estava jogando No teclado e mouse Então Eu tinha uma dificuldade Muito grande De ficar trocando de arma E me embananava Ali na hora De trocar de arma Mas ainda assim Eu consegui jogar O jogo é muito Tranquilo Eu achei divertido Demais Estar jogando Blade Ser uma excelente Opção Para você dar Uma variada Na tua jogatina O jogo está custando R$47,49 Nesse momento Ele há um tempinho Atrás Ele estava um pouquinho Mais barato Eles deram um buff No valor do jogo Acho que depois que Capitão Felcord E os outros caras Lapice 22 Jogou E depois que o Alan Zocca Jogou Acho que deram uma valorizada Aumentaram o valor Que era R$30 e poucos Mas agora está R$47,49 Ainda assim Eu acho um investimento Interessante Porque ele é um valor Tipo O Softeeves é R$150 E esse R$47 Eu acho um jogo divertido Eu acho um jogo bacaninha É o preço que as vezes A gente paga Numa skin de um personagem Em outros jogos Então Eu achei um investimento Interessante Vou continuar jogando Achei bacaninha Ele nem chega Os pés de Softeeves Não tem como comparar Softeeves é o melhor jogo De pirata que tem É o melhor simulador De pirata que tem Só que não tem como Você fazer um grau De comparação Entre o Blazing Sale E o Softeeves Porque o Softeeves É muito melhor Muito superior Mas Blazing Sale Ele também é divertido Eu gostei Eu me diverti jogando E eu vou continuar Jogando E aí De restante Vai dar a avaliação De cada um Cada um jogando Tendo a sua experiência E vendo como é que é A minha experiência Eu achei positiva Eu gostei demais Nessa partida Até foi o segundo Que mais pontuei Na partida Porque a galera Que estava jogando É uma galera Bem iniciante Quando você joga Isso na sexta-feira É muita gente Que joga isso E a partida É muito mais interessante Mas então é isso aí Se você gostou Desse vídeo de análise E quiser ver mais vídeos De análise de jogos De pirata Como essa Clique nos playlists Que aparecerão na tela final Obrigado por ter assistido Valeu, falou E até a próxima